Porque enquanto a gente está aqui com um país maravilhoso, os Estados Unidos da América começam a se preparar agora para poder enfrentar mais um super tufão, mais um furacão na Carolina do Norte, Carolina do Sul. E é para lá que eu vou agora com o nosso correspondente internacional, o Léo Reis, que está em Nova York. E é ele quem traz as informações para a gente do furacão que está para chegar nos Estados Unidos. Meu amigo Léo Reis, bom dia! Bom dia, Stanley! Bom dia, Stanley! Bom, por enquanto o dia está bom ainda, mas hoje mais à noite, ou amanhã de manhã, é esperado um furacão chamado Florence, aqui na costa leste dos Estados Unidos. O Serviço Nacional de Meteorologia relatou que mais de 10 milhões de pessoas vivem nas áreas sob advertência. E já houve um pedido para que um milhão de pessoas saiam de suas casas imediatamente. Então, esse furacão vai afetar a América do Norte, o estado da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Georgia. Léo, e como é que está a expectativa de quem está em Washington, em Nova York? Como é que está a expectativa dos americanos? Bom, a expectativa é, na realidade, de pânico, né, lá na Carolina do Norte, do Sul. Porque não é somente, Stanley, você sair de casa, pegar seu carro e sair da cidade. Tem os hospitais, né, os leitos dos hospitais, né, todos ocupados. Então, teve que... as ambulâncias tiveram que ir para a Carolina do Norte, Carolina do Sul, para ajudar os pacientes a saírem da cidade. Enfim, asilos também, né, então existe uma comoção muito grande na América do Norte e na Carolina do Sul. O centro de furacões, Stanley, disse que as ondas, na pior parte do furacão, ela chega a 25 metros. Então, realmente, vai ser uma destruição total na Carolina do Norte e o Sul. Ô, Léo, eu estou acostumado a conversar com você, a gente bate muito papo, você sempre muito brincalhão, muito sorridente, muito inteligente, uma pessoa muito articulada. E hoje estou vendo sua voz mais embargada, estou vendo você mais tenso. Você está para Minas Gerais inteiro, está para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, pelas redes sociais. Fala para a gente, qual a sua... o que está acontecendo aí? Você sabe que eu não meço palavras, eu não escondo nada da minha minerada. Sobretudo para as famílias que estão aqui em Minas Gerais, com parentes aí nos Estados Unidos. Pode abrir o verbo mesmo, velho. Qual a expectativa real? Bom, a real mesmo é de uma catástrofe. As pessoas têm que evacuar mesmo suas casas imediatamente, porque é esperado hoje à noite e até amanhã de manhã, pelas duas da manhã de sexta-feira. Então, é esperado realmente, imagina, uma onda de 25 metros invadindo a costa leste. Então, realmente, a situação é crítica. E aqui nos Estados Unidos, nós temos esses problemas, né? São problemas meteorológicos, nós temos esses problemas de terremotos, furacões, furacões. Então, a ordem mesmo, o governo da Carolina do Norte, está clamando para as pessoas saírem. Porque ainda tem aqueles que querem ficar ainda. E você está onde agora, Léo? Estou vendo aqui... Eu estou aqui na Times Square, Nova York. Sim. Você está conversando aqui agora, meus colegas ali, todas as emissoras, gravando ali. Aqui agora são 6h40 da manhã. Que horas são aí, Stanley? Rapaz, agora são 7h43. 3 minutos. Aí, porque são 6h43? Na sua capital, na sua Belo Horizonte, Léo. Que saudade que eu tenho de Belo Horizonte, viu? Eu queria te pedir um favor, Léo. Que você, por gentileza, até em homenagem a Minas Gerais, que você ama tanto, que você atualizasse o seu blog no portal AI, né? Informando a partir de agora, minuto a minuto, tempo real, como é que está a situação dos mineiros aí nos Estados Unidos. Conosco aqui, se você puder, eu sei que a sua agenda é super apertada aí, que você possa entrar, se não puder, por imagem, por telefone conosco, no Alterosa Alerta, na parte da tarde. É fundamental que a gente preste esse serviço à população do Estado de Minas Gerais, que está aí nos Estados Unidos. Eu tenho amigos, irmãos meus. O meu filho chama Vitor, porque o Vitor Ornelas mora aí nos Estados Unidos. É meu irmão, em homenagem a ele, né? Então, eu estou muito preocupado e quero que todo Minas Gerais ore pelos nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos e por todos os americanos, que também são nossos irmãos. Se você puder atualizar conosco, vai ser um prazer, Léo. Assim, dividir com toda Minas Gerais essa expectativa aí. Com certeza, Stânio. Vou ficar aqui atento às notícias e vamos tentar entrar ao vivo também hoje no programa do meio-dia. Sim. E amanhã a gente vai ver os resultados, né? Dessa, desse furacão. E a gente vai poder mostrar algumas imagens aí. Eu mandei algumas imagens para vocês. Tá. Do pessoal... Já está no ar, Léo. Esclaseando as prateleiras. Você vê aí o trânsito, né? Para sair das Carolinas do Sul e do Norte. As pessoas protegendo suas casas com madeiras. Sim. Então, realmente, é terrível o que vai acontecer. Sabe aquelas chuvas que aconteciam em Belo Horizonte, que alagavam ali? É mais ou menos aquilo. Tereza Cristina. Você multiplica aquilo por cinco. É. É. Então, é isso que é esperado aqui, Stânio. Que pena que o nosso primeiro vivo aqui de Nova York é para falar uma notícia pesada dessa. Espero que, na próxima vez, a gente possa falar alguma coisa melhor. Tá. Léo Reis falando direto de Nova York. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Bom trabalho para você aí. Um bom dia. Obrigado, beijo a todos aí. Tá aí, gente. Nosso compromisso é com a notícia, com a informação. Léo Reis, nosso correspondente em Nova York, do Alterosa Alerta, mostrando para vocês. E você, que tem familiar nos Estados Unidos, a realidade é essa. São esperadas ondas de até 25 metros de altura. Para você ter uma ideia, essa grandeza, os surfistas aqui no Brasil, na costa sul-americana, até mesmo na Europa, vão atrás de ondas de 3 metros. Ondas de 3 metros. Já são ondas, assim, magníficas para surf. Agora, você imagina uma onda de 25 metros. Sete vezes maiores, oito vezes maiores do que a onda que o surfista gosta de surfar. Então, realmente, não estou aqui declarando o caos, mas a expectativa é essa. Então, vamos acompanhar durante toda a programação de todas as emissoras de televisão, sobre toda essa informação, dessa catástrofe que se avizinha na Carolina do Norte e Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. E, mais importante para mim, é saber que eu vou poder dar essa notícia para vocês através do nosso correspondente em Nova York, Alterosa Alerta, TV Alterosa, Léo Reis, em Nova York.